Olá, eu sou Moza Emocionante, tudo bem contigo? Se está tudo bem, inscreva-se no canal e deixe seu like. Vamos ao assunto de hoje. Dopas reaza polêmica da Mayra Santos Após a Mayra Santos ter afirmado no Brasil que a única coisa boa que tem em Moçambique é a pobreza, muitos começaram a criticar alegando que ela não deveria ter respondido daquele jeito, pelo menos deveria ter dito, ou seja, deveria ter deixado ficar algumas riquezas que o Moçambique possui. E hoje, o king da música moçambicana Dopas decidiu defender a Mayra Santos. É pobre, olha lá, é pobre esta merda, isso de ter hotéis, vocês estão só de trabalho, isso de ter hotéis, instâncias turísticas, não sei o que, não é de nenhum moçambicano essa merda, nós moçambicanos somos pobres, é só você olhar para o vizinho, não interessa se eu sou rico, eu até posso ser rico, I'm rich, mas os meus vizinhos, oh man, é uma desgraça, olha para o teu vizinho, olha para o teu bairro, você olha para as coisas que estão a acontecer aí, não é só o André dizer, ah, porque ela foi lá dizer que o Moçambique é pobre, tem que traduzir uma imagem, não sei o que, que imagem, qual que é? Tá a ficar burro da onde? Tá a ficar burro da onde? Fora disso, não há mais conversa com todos os macorocotos, com licença, Spusku!